Música Paciente Lívia dos Santos desloca uma baia indonesia a Turalo Tratamento. E a sexta-feira, Presidente da República José Ramos Horta, Rússig Paciente Lívia dos Santos e Aeroporto Presidente Nicolão Lobato onde desloca uma baia indonesia a Turalo Tratamento. Paciente Lívia dos Santos, no Estatuto de Transferência para Iliur, retém a aprovação, Rússig Junta Médico, Hospital Nacional Guido Valadares, e a Lourão Walu, Fulanzunho, Tinan Rio Rua, Ruanurresen Rua, onde desloca o tratamento, Hospital MR-CCC, Zacarta, Indonésia. Mas que retém a aprovação, Rússig Junta Médico, Família, que consegue tratar documento, no Lá Rácatbe, Hospital Nacional, onde desloca a confirmação, tamba reladoc. Mais B, Rússig Junta Médico, GMM Pública, e a Lourão Sanulo, Fulanzunho, Tinan Rio Rua, Ruanurresen Rua, Presidente da República, Orienta Quedas, Direção Gabinete e Sociedade Civil, e a Palácio Presidencial, apoia a Cadeira Roda, Balívia dos Santos. Ema Número 1 e Renação Nemox, apoia o orçamento Ituan Balívia, Niaman Julião dos Santos, onde trata documento, Ranesan, certidão batismo, no RTL, bilhete e identidade, no passaporte, atolore livre para tratamento em Indonésia, no Iku Shmai, paciente livre dos Santos, consegue barralar o tratamento. Amanu se livre dos Santos, agradece para Presidente da República, José Ramos Horta, tamba tulumona livre dos Santos, onde barrala o tratamento em Indonésia. Oito, obrigado por estar a presidencial a Teraqlaran. Oito, durante o ano a fazer isso, depois vamos nos nos chamar de comunidades, nós estamos nos direcionando número de inscritos, a companhia de handlar, a companhia de assustos para o Dr. Arangasai para o Instituto da República. Vamos nos chamar de hospital, depois nos contamos com o presidencial a Teraqlaran, depois se nos chamar de patro, depois se nos chamar de patro ou 1947. que estamos nos chamar de patro. O paciente Lívia acompanha o Sine Inangaman na família Sira. Lívia Oniaman desloca para a Indonésia e retuco-sanuludader horas Timor-Leste com a avião Air-Asia. Lívia dos Santos sua idade sanurece em Ida sofre moras tumorais durante Tinangruana. Lívia no dar cidadão Suco Aipelo Posto Administrativo Basartete Município Likiçá Uangu Cisuriano dos Santos Rodelfina Efisenia Babo Lamberto da Silva GEMEN